Vamos fazer o que queremos, a vida é muito bela, mas em nunca sentido a produção de gente. Vamos a eles. Foi para a André, que é a vida, que é o que eu quero fazer, e não tem ajo o que fazer. William, bem-vindo, vamos no Rio Grande do Sul. Vamos trabalhar juntos pelo mundo melhor. Participem você também. Obrigado. Vocês têm tudo bem? Bom dia, senhor. Bom dia, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não vamos lá. Vamos lá. O que queremos é mostrar de que a gente trabalha com os nossos filhos. O que nós queremos é Sem a usina de Valamonte Simples assim O que queremos é A população de Coreia A população de Coreia A população de Coreia A população de Coreia O Brasil é um país maravilhoso Comunicar todas as pessoas Que vivem na nossa territória Assim se define o Brasil Aperto para todos os povos Aperto para todos os povos 2 países maravilhosos Olá, eu sou em Luiz Do Nordem E eu acho que é muito importante Um mundo sustentável Onde a população E a economia E a ciência E nós cuidamos de nosso mundo Minha mamãe é a Guilherme, minha mamãe é a minha cantar, e eu passo para mim, eu passo para mim. E aí galera, seu nome é pleno, sou do Estado dele em Michaneira. E eu queria deixar uma ocasião pra vocês, o que é Rimas 20? Eu te espero que Rimas 20 não atirem só os governos, mas a sociedade como o povo. Porque a estabilidade não é que por uma pessoa ou outra, mas a pessoa. Eu sou Ana Maria de Almeida, sou de Campinas, do Brasil. O Brasil fica rosa. Vamos evitar as heimadas, vamos pensar as nossas empresas. Vamos pensar o fim de cuidar da nossa vida. É a Misei de Fukun, um Rock, um Gisei de Porto. E quem já tem um perdo, quem que esse nome é Línguis da Pôr. Meu nome é Lília, meu nome é Línguis da Sele, obrigado! Oi, o meu nome é Felipe? Meu nome é Cidadão, eu quero viver, eu quero viver mais da nada, 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 mais da nada. Precisamos proteger nossos financiais de água doce, que nós merecemos, para salvar as nossas vidas e para podermos reconhecer. Cidadão tem que ser saudável, ao que há pessoas que concebem a vida, como alguém te próximo, e consome o risco da saudade, que todos precisam imenso desse trabalho, que vai passar para o nosso planeta, pode amanhã. os horários e o mais bom é que todas as pessoas tenham acessos a alimentos saudáveis e tivessem uma alimentação sempre frutas e o mais bom e o mais bom no Rio de Janeiro no Brasil nos desejamos o maior de uma justiça para a saúde a gente não vai ter mais problema é o que eu quero as pessoas são morrendo eu vejo mais os outros de classe do silêncio para entender que como eu me sou de cada um Amém. Eu sou a Bárbara Bela, o mundo, o nosso mundo precisa de pessoas responsáveis, inteligentes, iluminadas, para que tenhamos um futuro para o Rio de Janeiro, 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 para o Rio de Janeiro. Eu quero que tu trate bem da água, senão a água vai agapar, não faz a gente de piada. Não é uma ideia, não tem a 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 ideia. Eu espero que o Rio de Janeiro, as águas sejam mais tranquilas, que todos tomem cuidado do é, que hoje em dia ninguém tem muito desculpa. Meu nome é Flávio Abreu, sou jornalista, e tudo o que queremos é tudo para a cidade, ensinando totalmente o lixo e sem transgênicos para a produção dos alimentos do campo, fortalecendo a cultura familiar. Meu nome é Marina Joedim, de Santos Lopes, eu sou estudante de engenharia humana e vincal da Universidade Federal do BC, estou aqui representando o projeto de extensão IPVC Medina. Nós queremos que os nossos testemunham as palavras, as ideias, as discutidas, porque afinal não vale nada a causa do que a gente na dor e não na praia. Eu quero um futuro que queremos, eu quero um futuro onde meus netos ainda possam tomar grandes vidas, eu quero um futuro onde todos nós possam respirar um ar rico, nós teremos um planeta. Eu quero um futuro onde meus netos ainda possam respirar um arco-lhe-á e vincal da universidade, mas eu quero um futuro onde meus netos ainda possam respirar um arco-lhe-á e vincal da universidade. Meu nome é Beatriz Wolff, eu sou do Paraná, mas estou estando aqui no Rio, porque eu vou protestar contra a imprensa, imprensa e dá um erro enorme ao Rio de Janeiro, mas a gente não tem tempo de anunciar a greve de 80% das universidades federais aqui no Brasil. E não é só feita no Rio de Janeiro, mas a gente, o mínimo que a gente tem que ter é a educação. A educação começa onde? Na faculdade. A educação começa onde? Na faculdade. Eu quero ajudar a aprender a criar minha família, mas ter fris, frisão, e nem frisão e mais ninguém. Vim no Brasil em cima do Brasil. Eu trabalho em Taiwan, meu nome é Luiz Chen, e o meu futuro é o futuro do Lá E Môn. Dola E Môn é um personagem no Japão, então, Dola E Môn não vira a interrupção. Já na faculdade, meu nome é ele. Espero um futuro melhor com o Maríaco, espero que a sociedade se conscientize sobre o que mais útil, espero que os movimentos acabam tendo a pé de todo mundo, do estado do Rio de Janeiro, espero que também a pé de mundo inteiro, que melhore, que o futuro da gente seja melhor. E tudo que eu quero é só muita gente em ter novos, menos meu um dos outros, mais um dovos, mais um doos, mais um dos outros, mais um dos, mais um dos outros, mais um dos outros, mais um dos outros, mais um dos outros. E as pessoas gostam, mas eu sou o Marci, eu sou o Marci. o futuro que nós queremos. O futuro que a gente quer é para limitar o nosso sonho. E o sonho não é uma coisa que você consegue se limitar. Então, acho que todo mundo aqui que vem aqui falar hoje sobre o que a gente quer é um pedaço desse sonho. O que eu quero é que todos os sonhos se analisem e todos os que precisam ver isso. É esse futuro que nós queremos. Isso é claro que fica em cima o futuro que eu quero, né? O país é um pouquinho de bondade e de respeito à universidade. O trabalho que nós estamos fazendo é cultivando valores éticos que garantem sustentabilidade ambiental e a vida do Brasil. O nome do Chão de Tiago moro na cidade de Gratão, de Ceará. Hoje vamos falar do futuro que queremos. O futuro que queremos é um futuro aberto para todas as pessoas, para todas as nações. O futuro que todos se respeitem, que todos se gostem, que respeitem todas as religiões e que vivam unidos em um só objetivo, em sempre crescer e ajudar o próximo. Meu nome é Naira. O futuro que queremos. O que a gente espera, o nosso futuro que a gente espera, todas as pessoas, é que a humanidade possa entrar em harmonia, em respeito com a natureza e que todos de sorte que o nosso planeta possa estar presente no universo, na vida de futuro, com milhares de anos para a instituição. Sou Júlia, eu tenho 12 anos, moro no Rio de Janeiro e o futuro que eu quero é morar com meus pensamentos. O que você gosta, mãe? Meu nome é Elícia, eu tenho 12 anos, eu moro no Rio de Janeiro e o futuro que eu quero é que, sei lá, seja melhor o mundo que limpa, vai evoluir, seja um mundo livre. Nós temos a esperança de construir tudo o que nós queremos é que as crianças se consiguem. Não é importante e vale a pena viver, resultar e construir o Brasil para o que eles me deram. É esse que é o nosso desejo. E nós temos sempre essa consciência que as escolas há um bom espaço para que as crianças se debatrem do Brasil e tenham essa responsabilidade. A gente tem uma vida sujeitada, uma vida, uma sustentabilidade, que ainda é nossa, um mundo livre, uma sustentabilidade, a sua própria vida. Um zôpido pessoal para fazer o que eles se acham quando todos os homens que eles saem. Um zôpido, a vida vai ser mais sustentável para fazer o que eles a gente está no final. Meu nome é Caso Adriano, sou biólogo de polacílio e essa articulação, participo do Revit para o Revit e essa articulação oriental com uma ideia da cidade que a gente está no final. E tudo o que queremos. Eu quero e cada vez mais a gente está no final. 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 Para mim é o futuro do homem, eu gostaria que você não conheça o que vivesse, mas a natureza das crianças, sabe? Para mim é o futuro do homem, eu gostaria que você não conheça o que vives, mas a natureza das crianças, sabe? Para mim é o estar humano e que seja utilizado de forma sustentável, de uma forma que não que a terra seja preservada. Não se consiga manter o ciclo, que não seja existido nem árvores, nem animais, nem insetos. É um tipo de vida. Não se consiga manter o ciclo, mas não se consiga manter o ciclo, mas não se consiga manter o ciclo. O nome é Jennifer James, de Meu nome é Helena Sate. Essa é a Carolina Andrade. A gente é de Macaé e veio protestar sobre a falta de informação. A gente montou um jornal e estamos tentando divulgar o que está acontecendo e o que vai acontecer com o futuro do nosso país. A gente tem falta de informação em qualquer lugar que você vá. Você vai encontrar pessoas criticando isso, criticando aquilo, mas ninguém vai realmente fazer alguma coisa. E uma gente está tentando. Pode não dar certo, pode dar certo, mas a gente tenta. Meu nome é Márcia Vivar, que mora no Rio de Janeiro. E eu necessito e espero que o futuro próximo transforme um trânsito num metrô que acontece no Rio de Janeiro. Assim como ciclobias também. Eu acho que o Rio de Janeiro é uma cidade que não se torna para custar. Márcia Vivar, que mora no Rio de Janeiro, que é um trânsito num metrô que acontece no Rio de Janeiro. Meu nome é Inácio Laca, mas pode me chamar de Lola. Você vai vir em Macaú. Eu moro na Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro. O que eu quero é que nós queremos para que o nosso futuro, pelo todo tipo de sustentabilidade que possa existir no planeta. Para que? Para sustentar nossos filhos, nossos filhos sustentar nossos netos. E é isso que eu desejo da nação. Obrigado. 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 O que queremos? Só se encontra um ótimo sentido. Depois de descobrir o verdadeiro amor de Deus. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Que Deus ocorre o gênero para aquele que nele pesa ou pereza. Mas tenha que ver isso. E a Apocalipse fala justamente que a natureza gênero o retorno a Jesus. Que você possa meditar com Deus e procurar a palavra de Deus. A resposta de verdade. Eu acho que seria assim. Oi, meu nome é Adriana. Tenho 43 anos. Moro na cidade do Rio de Janeiro. E o futuro que eu quero para mim e para o mundo e para todo mundo. É que todo mundo seja solidário um com o outro. Que nós tenhamos cada vez mais governantes. Menos, 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 menos latiões o máximo possível. Que a vida seja realmente... Consiga ser sustentável. Que um ajude o outro. Que você saiba economizar água. Que você saiba plantar. Que você saiba colher. Que você saiba utilizar a sua terra. O seu mundo. O lugar que você vive da melhor maneira possível. O meu nome é Ana Miguel. Rio de Janeiro. Sou professora. Há 24 anos. E eu peço não só para você. Mas eu acho que você. Que olhe para a educação. A educação fica no presente para sucatear. Principalmente a educação pública. E eu consigo ver um fim para o sucesso. Que será trabalho artístico. Mas o sucateamento da educação terá um destino. E essa é uma graça de conosco. Porque a gente consegue um graça. E 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 a gente consegue um graça. Meu nome é Dr. Marcos. Sou coordenador-geral do Instituto de Mãos Pazes. E coordeno no Brasil. Um dia global de voluntariado e jovem. O futuro que queremos. É um futuro onde os voluntários possam participar espontaneamente das atividades. E que não sejam substituídos com mão de obra gratuita ou barata. Mas que os voluntários possam mostrar aquilo que eles aprenderam. Aquilo que eles conhecem. Sem que as atividades sejam apenas uma mão de obra gratuita. E que eles sejam apenas uma mão de obra gratuita. que a vida se paura com mais tempo e se mais limpeza, não mais se alimenta. Eu agradeço o meu Adário Rabelo, tenho 63 anos e a minha neta, Laura Rabelo, 6 anos. Nós queremos, dentro da população do Marieta, a gente quer formar todos, mais água, água para todos. Vamos plantar, precisamos de produzir água, energia e tudo bem certo. Eu sou a Alfa Pueblo, né? O que eu quero é que o governo quer chamar de nós, a gente quer que a gente possa fazer a parte do nosso cliente, a gente quer que a gente possa fazer uma vida, um equilíbrio, que os nossos comandos… Os nossos comandos, elas falam que a gente possa pesadar mais no nosso planeta, cuidar mais para os animais. Meu nome é Taku Suzuki, do Japão. Quando nós trouxemos os Japões do Japão, que era o futuro que nós quisemos. Eu estou amizando o exibição de People's Studies, e também no Rio Central. Muito obrigado. E aí? 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 Seu nome é unizadeiro, um California do Brasil. E o que ocorre a desejo do nosso país, todo mundo, é que tem o meios da mesa, é de ser um governo mais crítico, um governo que tira realmente desemprego na sociedade, já estamos tendo bastante pessoas imacentes, e hoje nós não temos mais segurança, hoje nós estamos atrás de nossos casos e pontos que estão aqui em todos. Nós não podemos conhecer a nossa natureza, o fim, as frequências que nós temos, porque temos que estar em casa, porque não temos proteção, não temos segurança. Então, a gente tem muito tempo, sem dúvidas, quando vivemos aqui. Eu quero que seja com pessoas mais conscientes e mais educadas para a questão ambiental. Eu sou um profissional, um garoto que já tinha educação ambiental, ele usa como uma racionalidade moral, e foi ele a cada dia que devemos usar algumas coisas até o final. Então, trocada de notícias, colocando coisas que não só são um modelo necessário, devido sim, pertence até o meu dia. Meu nome é Paola, mas eu não queria achar que eu sou do Rio de Janeiro, e se for o que nós queremos, eu juro, mas que não só haja sustentabilidade ambiental, mas a social. Que antes de você preservar a natureza, que você tenha consciência de não destruí-la. E só com sociedade justa e consciente que a gente vai conseguir fazer isso, eu acredito que não há um espaço melhor do que a escola, se a escola possa promover eventos de ação. Então, essa é a minha dica, educação e progresso, educação e sustentabilidade. Eu sou o nosso, e tudo o que nós queremos é que o meu talento, o meu talento, o nosso talento, seja utilizado para salvar esse planeta e fazer com que a gente tenha uma vida melhor. Que a gente consiga, não ser claro que nós conquistamos, mas que nós tenhamos qualidade de vida para todos. Com muita divinidade, com muita sabedoria, que nós podemos, que nós queremos fazer, o mundo melhor. Meu nome é Eduardo Luiz, da Bosta Contínua, brasileiro, agora voa do Rio de Janeiro. O futuro que queremos, o futuro é um futuro em que a nossa dependência, a nossa dependência, muito grande, é hoje, o mínimo necessário, é um ponto de energia. Enquanto nós dependemos de carbono, como energia para tudo o que fizermos, estaremos fazendo sérios riscos do ser humano do ser humano. Não o planeta Terra, nem se motivado, mas o ser humano é que o Estado, que vive junto com outros colegas de biodiversidade, coleguinhas animais, plantas, muito organizados, que também estão alcançados juntos. Todos buscamos um mundo de pessoas felizes. Para isso, dentro do planeta Terra, temos que cuidar da nossa biodiversidade, cuidar da nossa produção de alimentos, cuidar das pessoas, no campo e na cidade. Portanto, adeus mais gente, um espaço para discutirmos um novo modelo de desenvolvimento, para que as pessoas serem como crianças. Olá, meu nome é Gabriela, eu sou do Rio de Janeiro, a gente aqui vai deixar depoimento, e, gente, conheço um museu, é super legal, tem guardas de cozinha bem legais, e, gente, eu não consigo encontrar nenhum lugar, e, gente, eu queria que o grupo me assinasse, né, 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 porque essa é a proposta do Estado, melhorar o futuro. Então, quero, é, a gente, melhoria das nossas empregas, o uso da natureza, que elas estão curtindo, em relação a esses animais também. Obrigada. E como é essa Hinata? Meu nome é André. A gente vai falar agora que o senhor imaginou o futuro do que nós queremos. É, o futuro do que nós queremos, não é o que está sendo constrido, não. É. Ele é bem diferente do nosso universo. Partiu o que ela se chama personalidade, partiu o outro plano de vista, mas esse plano de vista não está fora do planeta. Dentro de cada um dos limites que tem, inclui todos os indeterminados, indeterminados por raça, gênero, biologia, mas desde que o bem mais importante a ser presentado, desde a árvore do clonismo. Então ele começa com vocês. Olá, meu nome é Mônica Pius Borba, eu sou mãe, educadora ambiental e fundadora do Instituto Cinco Alimentos de Educação para a Sustentabilidade. O futuro que eu quero é que todo mundo tenha o DNA do educador ambiental. É isso, pessoas que se dedicam a cuidar de si, do outro e do nosso planeta. Uma das coisas que eu adoraria ver é todo mundo do nosso planeta ter alimento saudável todo dia para comer orgânicos e a gente realmente nos tratava como irmãos. Valeu! O futuro que queremos é dar um futuro livre de violência. E a principal violência é a violência contra o seu mundo, com todos os planetas, com todas as nossas crenças, com todas as nossas envolvidas. Esse futuro que queremos é dar um futuro livre de violência. As culturas, as culturas, as culturas, as culturas, as culturas, as culturas, o futuro queremos um futuro melhor para o nosso espírito, para os nossos membros, para a futura geração. Esse futuro que é feito a conscientização através de nossas crianças, que oferecem nossos jovens, para que nós possamos ter realmente um planeta com esse nível livre de violência. E todos os outros. E todos os outros.